Vamos juntos para a selva 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 Aprender com a giramili é muito legal Mili, mili, beijos Vamos juntos para a selva Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Vamos juntos para a selva Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, 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 boca e nariz Olá, amiguinhos! Eu sou a Giramili! Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal e vamos juntos embarcar nesta diversão! Mili, mili, beijos pra você! Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater! Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco, está tudo errado, está tudo errado, atenção, atenção, vai bater, vai bater! Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão, bate de mansinho, bate de mansinho, din-din-dom, din-din-dom Está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva, pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo, o que fazer, o que fazer? Faixa janelinha, faixa janelinha, pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho, já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Você vai ver, você vai ver Olá, Mille amigo! Venha fazer parte do mundo mágico da Mille! É? Clique já neste botão abaixo! Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira-me, ele vem dançar Num castelo, vem brincar Não ter a rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Congira-me, ele vem dançar Num castelo, vem brincar Não ter a rainha mar Nem bruxa pra espantar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Gira-me, ele vem dançar Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.